Ouvindo o planet, consumindo ramp Mulher e skate não saia da mente Em um mundo diferente, me senti sozinho As bocas falavam, os olhares desmentiam As pedras no caminho ensinam o equilíbrio O primeiro olha e tá vencido o desafio Sem chuva, asfalto seco, união Caiu, levantou, esse é o antidepressivo E o incentivo vem da onde a gente menos espera O motivo do sorriso, meu amigo, com certeza não é a festa Coletividade na quebrada pra mudar a atmosfera É o que resta, irmão, vamos lá Se você tá na guerra sem espada, você deixa de lutar Acredite em você, senão eles vão duvidar Tudo é por tudo, nada pode ser em vão Na rua ou caminho, escolha a sua direção Certo ou errado, não desista não O tombo aprimora o caminhar, equilíbrio, irmão Tudo é por tudo, nada pode ser em vão Na rua ou caminho, escolha a sua direção Certo ou errado, não desista não O tombo aprimora o caminhar Um novo dia, uma nova chance, um novo sol Quem diria? Uma revanche, aonde o peixe? Pés com o anzol Pegando impulso, tamo sempre em movimento Asfalto cinzento, canção quebra o silêncio Respira fundo, já que tudo é no seu tempo Paciência é a manobra E o obstáculo, às vezes, tá aqui dentro Sentimento, duvidar, se pensamento surgirá Não posso me emocionar, muito menos se abalar Todo jeito de lutar, aprender, aprender, ganhar Onde você quer chegar? Diz quem vai determinar, antes disso terminar Vou talvez recomeçar A rimar libertará, loucura vai se expandir Vou evoluir, só depende de você criar Só depende de você criar Tudo é por tudo, nada pode ser em vão Na rua ou caminho, escolha a sua direção Certo ou errado, não desista não O tombo aprimora o caminhar Equilíbrio, irmão Tudo é por tudo, nada pode ser em vão Na rua ou caminho, escolha a sua direção Certo ou errado, não desista não O tombo aprimora o caminhar Equilíbrio, irmão